Pra essa reforma andar, você vai ter que entrar de ajudante na história, porque não sei, não. Deus me livre, Deus me... Ti, Deus me livre, tá? Obra que nem sogra quando chega na casa da gente. Como assim? Fica eternamente, Ti. Agora, eu tô achando uma coisa muito estranha, sabia? Esse pedreiro aí, esse cara aí, não sei, não. Acho que... Acho que ele tá levando algum por fora, hein, Ti. Aliás, porque... Dá uma olhada. Só tem entulho, a casa inteirinha, só tem entulho. Abazona. Oi, pai. O que vai ter pro café hoje? Ovo cru. Ih, cuidado, hein, que pode ver um pinto vivo dentro. Se vier um pinto vivo, manda pro senhor substituir o do senhor que já morreu. E aí, de repente, a mamãe fica até agradecida, né, pai? Ah, a melhor coisa é ter voltado pra cá. A gente tá vivendo uma lua de mel. Ô, Rodolfo, cadê meu café? Tá mais pra lua de madeira, hein? Madeira? Do seu caixão. Ô, Rodolfo, olha, se liga. Sabe quem eu encontrei hoje no aplicativo de encontro? A Neide. É, eu dei like. Se vira, mané. Ih, tá travando, tá fora de área. Caiu, caiu. Caiu, sim, caiu. Vem sola, é muito cara de pau, né? Além de chifrudo, é cara de pau, né? Caiu foi a moral dele. Escuta, que mesa de café é essa? Não tem nada, não tem pão, não tem faca pra passar manteiga, não tem nada, que é isso? Não, tá tudo sujo. Tá tudo sujo. Só vou conseguir lavar depois que a Doralice desligar o chuveiro. Ah, isso é problema de encanamento. Isso é outra coisa que esse pedreiro tem que resolver nessa casa. Por enquanto, o pedreiro só usou o cano no quarto da Doralice. Ah, as curvas da Doralice. Pelanca agora é curva, é? Eita, eita, que isso? Que isso? Que irritante! Espera aí, vocês estão querendo matar o pai de vocês de susto? Nossa senhora, quase me matou também. Tia, o senhor já tá morto, só falta aceitar. Aí, gente, na moral, essa casa tá com tanto buraco na parede que já tá dando pra cortar caminho. Não, eu não tô conseguindo fazer nada nessa casa por causa dessa obra, pô. Bom dia! Ah, bom dia. Ai, que louquinho! Com obra, sem obra, você nunca fez nada direito, né? Fala a verdade. Ah, senhora. Gente, onde é que tá a maldita extensão, hein? Que tava na bancada aqui. Eu tô precisando saber onde é que eu enfiei a tomada da cafeteira. Eu tô com essa resposta na ponta da língua. Olha lá, aí, aí. Aqui, achei! Achei! Aqui, ó. A nossa casa vai ficar linda. Ah, nosso sobrado vai virar mansão. Sobrar alguma coisa desse sobrado. Eita, meu irmão! Eita, meu irmão! Eita, meu irmão! Meu Deus! Não importa nele, corta nele, corta nele! Você tá bem, pai. Não se aproxima, não se aproxima. Eu não sei se eu vou sobreviver a essa obra, hein? Américo, todo pessimista, Américo. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa chafurdando o calabouço da tristeza. Você era o que mais queria reforma e agora tá aí falando um monte de coisa. Pelo amor de Deus, não sejais um pobre coitado. Eu sempre sejeis pobre. Que verbo é esse? Subjuntivo do plural. Eu vou anotar isso daí, viu? Gente, pelo amor de Deus, a obra é assim mesmo. Desarruma pra depois arrumar, ué. É, mas a minha dinda que foi malandra, tá? Que começou arrumando o quarto dela. Enquanto essa casa tá caindo. Tomara que caia mesmo. Na sua cabeça, Américo. Olha só, presta atenção, Américo. Só pra recapitular, tá? Seu ingrato. Essa casa é minha. E você vive aqui de favor, tá? Tá? Só que eu não quero ficar mal-humorada, não. porque eu tô muito feliz que hoje é a inauguração da minha suíte Master Top Plus. Totalmente repaginada. E como é que foi esse banho? Foi bom porque a louça tá péssima, tá? Ai, o banho foi maravilhoso. Fiquei horas e horas naquela água quentinha, aquela ducha maravilhosa. Sabe que aquilo me rejuvenesce? Onde? Ai, Américo. Ô, gente, não tem nada pra comer, não? Mó fome, hein? É, meu intestino tá até doendo. Não seria estômago? Ai, Miguel, calma, ainda não tive a aula de história. Não seria biologia, Michele? Não foi São Pedro que gritou incontinência ou morte? Bom dia, família brasileira! Aí, trouxe um pãozinho bem quentinho, tá ligado? Pra todo mundo começar o dia animadão. Meu dia já começou animadão. Eu amo a sua baguete. Tia, pelo amor de Deus! Ai, gente, eu, hein? Eu tô falando do pão dele. Finalmente comida. Ô, que é isso? Calma, gente, calma. Calma, calma. É o pão, é o pão. Eu tô falando do pão ali, o pão na mão dele. Ah, comida, comida. E aí, molecadinha, que desespero, hein? O pai de vocês não alimenta vocês, não? Ô, peraí, que parada é essa daí? Aqui todo mundo é muito bem alimentado, parceiro, entendeu? Fica na toa aí, tá bom? O que não falta é variedade. É, aqui em casa varia mesmo. Pelo amor de Deus, gente, vamos embora que eu tô atrasada? Vambora, gente, velho, 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 velho. O que que é isso, gente? Biloco, ó, não esquece de ajudar o Reginaldo com as coisas, tá? Tá bom, tá bom. Aliás, Reginaldo, não esquece de terminar de passar a tinta lá no quarto da tia, tá? E depois prioridade nesse buraco, tá? A prioridade dele é o buraco do quarto da Duralice. Isso aí é mesmo. Gente, depois vocês guardam esses materiais, hein? As crianças podem se machucar com isso, não. Ô, Luciana, olha assim, quem mora aqui sou eu. Você tá entendendo que eu que moro aqui? O Reginaldo aí é só um funcionáriozinho que surgiu do nada aí, entendeu? Quem é que manda nessa casa? Ué, tia Dorinha. Ai, Biloco, deixa ele que eu tô atrasada, viu? Beijo, meu amor. Tchau, beijo. Espera! Olha o carro! Meu Deus! Ô, Regis, então, hoje é a inauguração aí da minha suíte, então. Falta você pintar aquela parede que você parou no meio, né? Não, ali é só dar um acabamento, mesmo uma mãozinha de tinta. Ah, mas eu quero que você passe essa mão bem devagarzinho, tá? Que nem o que você passou ontem, tá? Fica tranquila que de corrida aqui é só minha massa. Ah, tá. Eu detesto homem apressado. Imagina. Vocês viram o que acabou de acontecer? Preliminares. Ah, que não é nada disso, cara. Esse cara aí, ó. Esse cara tá enrolando a Doralícia. Esse cara tá querendo o meu lugar aqui, hein? De vagabundo? Esse cara tá querendo assumir meu território. Ele quer assumir o meu território. Eu tô te falando, ó. Tem coisa feia aí, hein? Coisa feia? É. Com certeza tem, Américo. Com certeza. Mas o senhor pode ir embora a hora que ele quiser. Não fica assim também, não. Eu não vou pra lugar nenhum. Você me respeita. Vocês me respeitem. Eu sou seu tio. Não esquece disso. E olha, não. Negócio de preliminar. Não se preocupe, porque eu tenho... Eu não sou bom, não. Porque eu tenho... Ejaculação precoce. Não é nada disso. Você tá viajando. Eu tô falando do pedreiro. Vem ver um negócio aqui. Então, dê de graça. Vem ver essas contas aqui. Dá uma olhadinha. Dá só uma olhadinha pra não dizer que eu tô maluco. Eu tô aqui, tô aqui. Tio, essa obra tá igual o senhor. Por quê? Devagar, quase parando. Chega. Aqui. Olha só, olha só, olha só. Ó, ó, ó. Tinta óleo. Tinta óleo. Bar da esquina. É, bar da esquina. Bar da esquina? Ó, 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 ó. Sex Shop Benzinho. Olha o nome do Sex Shop. O que que vendeu nesse Sex Shop aí? Roliço. Ó, Américo, eu tô aqui de fazer uma pergunta de boa. Você já começa a me esclaschar de novo. Olha só, por favor. Peraí, peraí. Não, calma aí, peraí, nada. Peraí, peraí, deixa eu morar. Ô, direitos. Cadê os direitos? Roliço 2.0. Cara, ouve bem. Deve ser o que ele tinha comprado... Roliço é uma parada que tem essa largura e uma, assim... E é 2.0. Então, deve ter comprado no Sex Shop. Deve ter, deve ter, deve ter. Eu ouvi falar. Isso tá muito estranho, hein, Américo? Eu tô falando que essas notas tão estranhas, cara. Não, eu tô falando do seu tio mesmo. O que foi? Epaminondas, Epaminondas. Esse cara tá roubando a gente, eu vou provar, hein. Ah, o quarto vai ficar espetacular, Lady. Tio, 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 tio. É, deve ter ejaculação precoce também. Rapidinho, você viu? Muito rápido. Bom, tenho que ir agora na loja de material de construção, tá ligado? Pra comprar mais rejunte. Ah, você tá falando isso de rejunte pra me dar uma indireta pra eu ir junto, né? A senhora precisa só passar o cartão, né? O cartão? O meu cartão tá estouradão. É mesmo? Mas por você, Regis, eu ultrapasso qualquer limite. Ai, Deus do céu. Que cheiro de queimada é esse? Ai, meu pai é tão especial que mesmo arroz estando frio, ainda tem um cheirinho de queimada. Eu tô sentindo também, tô sentindo. Da onde tá vindo esse cheiro aí? O que é isso? Caramba! Meu Deus, fogo! Meu Deus! O que é isso? O gás voltou! Nossa, que cheiro é esse, gente? O que é fogo? Fogo, fogo! Cuidado do oralista! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Vai logo! Vai logo! Vai logo, não enrola! Vai logo! São 25 anos! Crianças e malucos, primeiro! Ai, a bombeira! Ainda bem que eu tenho bombeira dentro do meu quarto. Nossa, Reginaldo! Eu não sabia que você, além de pedreiro, você também era bombeiro. Devia saber, né, dona? Passa o dia tocando a minha sirene. Você gosta, né, que eu apague o seu fogo? Tá, mas o que causou o incêndio? É, no mínimo, alguém bem responsável cortou a fiação. Quem? É que o conduíte estava podre, né? Eu achei que eu pudesse ajudar. Você devia estar ardendo no fogo dos infernos, Américo! Eu sempre sonhei em ter uma lareira. É um sonho realizado. Filha, lareira pra quê? Tu já tem uma tia que cospe fogo. Pedeira, eu nunca cuspi fogo, não. Mas já comi cada coisa que deu uma queimação, sabe? Só estou com aquele negócio. E às vezes, quando dá algum peidinho, sai queimando o que foi ele. Dum-dum! Mas por causa da pimenta. Dum-dum! O que é isso no seu bumbum? Ai! Dinda! Isso... Ah! Aonde? Como... Onde? O que foi lá no... Ah, mas peraí. Isso aí, isso aí é a cor do meu quarto. Você encostou sua bumbum na parede do meu quarto e acabou de pintar no dia da inauguração. Dum-dum! Eu te decepcionei, minha dinda! Eu te decepcionei! Eu pensei que a senhora estava precisando de uma textura naquele quarto. Graças a Deus, tem o Regis aqui que pode ajudar a refazer aquela... Regis, você vai precisar usar aquela tua lixa grossa, hein? Já vou chegar enfiando o esmerilco. Não! Tá. Eu tiro a bermuda! Caralho, caralho, caralho! Ai. Onde a bunda nada falta? Oi, Luciana. Oi, amor. Tudo bem? A coisa esquentou um pouco aqui, mas foi só uma onda de calor que deu uma passada. Onda de calor, Américo? Ah, lembra pro Reginaldo tapar aquele buraco que tá na parede entre a sala e a cozinha, tá? Que tá aumentando a alergia das crianças. Ó, toda hora que eu vou falar com você, você vem falar do Reginaldo, tá? Isso tá esfriando a nossa relação, tá bom? Ah, o que tá esfriando a nossa relação, Américo? Porque aquela infiltração tá bem em cima da nossa cama. E só quem pode resolver isso é o Reginaldo. Ó, na nossa relação, quem pode infiltrar é só eu, tá? Vem cá, ô, Américo, é dona Luciana, né? Fala pra ela que eu não esqueci que ela me pediu pra dar um jeitinho no buraco dela, tá? Oi! Américo, o Reginaldo falou alguma coisa comigo? Passa o telefone pra ele, amor. Caiu a ligação. Bom, ô, Leide, só organizando aqui minha agenda, então. Primeiro, a dona Luciana pediu pra eu dar uma organizadinha no buraco dela. Aí depois eu vou no seu quarto e pico. Ótimo! Faz tudo devagarzinho, tá? Pode deixar. Igual que nem que você fez ontem, tá? Pode deixar. Eu não gosto de homem em homem, rápido, detesto. Vai lá, minha deusa. Bom, eu vou refletir sobre as fases da vida. Ou seja, as fases do videogame. E vou lá pro meu quarto fazer nada. Ou seja, fazer nada mesmo. Ai, que tal cada um fazer o seu trabalho, hein? Já vai lavar a louça, Américo? Ih! Ih! Ô, 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 ô! Pega! Se mete comigo, não, tá? E aí? Não vai falando besteira pra mim, que eu não tenho medo de você, não, cara. Que isso, tuta? Primeiro dia, meu, aqui no programa? É. Tá pensando o quê? É assim que você me recebe, irmão? Não adianta vir pra cima de mim, não. Não adianta vir pra cima, não. Sempre que adivinei que eu sou fã. Eu não tenho medo de você, não. Não tinha as páginas do Paulinho Gogó desde o Orkut, irmão. Ô, ô, ô! Chama o cara de Paulinho Gogó, não, irmão. Chamei o senhor Paulinho Gogó. Não, larga ele. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pô, olha só, cara. Tô ficando de saco cheio, tá? Pô, tudo que eu faço, esse cara sempre se dá bem, pô. É, o... Ele é o plot da temporada, entendeu? O Multishow tá de sacanagem comigo, né? É. Pelo visto, nós vamos ter um novo dono do lar, não. Se eu não fizer nada, daqui a pouco esse cara tá deitando na minha cama. Daqui a pouco eu tô fazendo o serviço de obra que ele tem que fazer. Aquele negócio, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles. Que isso, Américo? Você vai fazer saliência com o Reginaldo e com a minha dina Dora Alice? Ô, meu Deus, onde é que aperta pra desvê, senhor? Que isso? Tira isso da minha cabeça. Que isso? Eu sou o Van Damme, eu sou o Van Damme. Não é nada disso. Não é nada disso, cara. Volta, volta, volta. Eu vou ajudar o Reginaldo na obra. De repente a Luciana me dá mais valor. Ah, tá. Ai, Luciana, pelo amor de Deus, para de encher meu saco. Pelo menos uma vez. E aí, molecadinha, quem quer ir lá no quarto repintar ele com o tio? Demorou. Vambora? É bom que é o tempo dessa massa secar. Eu sempre sonhei em ser escultora. Jura? Aí, Reginaldo, você tem filho, mano? Cara, não recebi nenhuma notificação até hoje. Essa daria um bom pai. Ah, não brinca. Que crianças especiais, hein, Américo? Eu, quando estou com eles, me sinto num clipe do Balão Mágico, Fábio Júnior, sabe? Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Vamos, crianças! Vambora! Vamos colorir! Ô, Américo! Que que é isso? Que energia negativa parece que você olhou... Que isso? Cadê meu guerreiro? Ergue a cabeça, rapaz? Cadê aquele homem? Cadê o homem que eu conheço, que é meu cunhado? Esse é o cara. Esse é o cara? Esse é o cara! Esse é o cara! Cadê o homem que dá oportunidade pro Santabiu Show dele? Cadê? Tá aqui! Cadê o homem que deu uma oportunidade pra um grande talento da comédia hoje em dia e ele está voando, graças a Deus, e muito obrigado, que eu aluguei meu apartamento graças a você? Tá aqui! E ainda me deu uma cama! Eu te amo! Levanta essa cabeça, rapaz! Que isso? Cara, eu acho que a Luciana ia ficar muito mais feliz se a gente conseguisse disfarçar o buraco dessa parede aí antes da obra terminar. É melhor mesmo, é melhor. É melhor você tapar o buraco que ainda existe, do buraco alheio. Com o quê? Pega o quadro, pega o quadro! Pega o quadro! Porque senão a gente vai... Vai, 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 vai! E a gente já disse, não é? Vai, 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 vai! Eu vou pegar de lagainha aqui porque a minha gente não gosta muito desse quadro. Ajuda, 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 ajuda! Cuidado! Cuidado! Pera aí! Calma aí! Vai direita! Pra direita! E esquerda! Direita! A outra direita! Isso! Vai pra esquerda! Vai pra direita! Lembra da poeira que essa dança é porreira! Pedim, 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 pão! Pedim, 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 pão! Mas eu vim cuidar do pau do cabo da massura, é viado que você não vai fazer pra ensinar mal! Dá pra parar? Dá pra parar? Pronto, aí, ó. Vem aí, como é que tá? Aí. Tá... Américo! Eu falei pra você ajudar na obra, não quebrar a casa, cara! Escuta, mas agora o que você vai fazer? O problema é que vocês dois vivem me atrapalhando! Escuta, faz alguma coisa e a Luciana tá pra chegar! Pega a fita! Fita pra grudar o negócio na parede, Américo! É, é, é... Não, pra calar tua boca, imbecil! Nossa, você foi um grosso! O que é? Aaaah... Aaaah... Miguel, tá numa na farra também, né? Ô, pai, pega leve, eu ainda tô iniciando o sistema, calma aí. Bom dia! Chega que fã, né? Então, meu sobrinho, o que nós temos de novidade para o café da manhã? Você trouxe alguma coisa? Não, não trouxe. Então não tem nada. Come o que sobrou de ontem. Mas vem cá, Américo, você não acha que você podia inventar umas novidades assim para a gente comer de manhã? Para quê? Se o elenco do café é sempre o mesmo. Bom dia! Bom dia a todo mundo. Bom dia. Menos alguns. Bom dia, tia. Descansou bastante? Ah, quem disse que a noite é para eu descansar? A noite, para mim, é farra. Ai, quem me dera a descansar no quarto dos seus sonhos? Deus me livre e guarde. Aí seria um pesadelo, né? Fala, Samir! Aí, vocês não sabem da maior. Encontrei um emprego que a minha cara. Ué, eu achei que você tivesse alergia a trabalho. Nada disso, Américo, nada disso. Eu sou o novo príncipe do carro do amor. Eu acho que você está mais para sapo do trem fantasma, tá? Gente, gente, é isso. Um carro de amor ia ser incrível. Mas por quê, filho? É porque eu estou pensando em trazer uma pessoa aqui em casa para vocês conhecerem e eu queria me declarar para ela. Miguel ficou mexido, hein, gente? Quem fica mexido é ovo, Luciana. Vocês não perceberam, no brilho dos olhos desse milho, acabou de fazer 18 anos, né? Ele está em ebulição, está apaixonado, está romântico. Ele falou pessoa. Vocês repararam que ele falou pessoa? Ué? Quando fala perro... Olha só. Não quero você falando isso, não, está entendendo? Porque o meu filho, Miguel, gosta de mulher, tá? Gente, se gostasse de homem, qual o problema? Não é o problema, gente? Não tem problema nenhum, porque eu também gosto do Zico, do Romário, do Bebeto. Não, não, amor, não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de preconceito. Vou falar um negócio aqui, Luciana. Quem beija meu filho, adoça a minha boca, tá? E mesmo se tiver barba? Se tiver barba, é bom dar uma raspada para não arranhar, né? Dundum? Dundum? Esse teu trabalho aí que você arrumou, será que não sobra um dinheirinho para acabar a minha obra? Ô, minha dinda, esse que é o probleminha. O dinheirinho é desse tamaninho, não tem como ajudar a senhora. E por falar em obra, gente, ela não acaba nunca. Eu não aguento mais ter que dormir no quarto do papai e da mamãe só porque o Miguel quer privacidade. Ai, gente, você é muito chato. Mas e você, né, Luciana? E você, a gente precisa de... muita privacidade, né, Luciana? Quem está casado há tanto tempo não precisa de privacidade, precisa é de paciência. E muita, seu Astofo, muita. Deixa eu aí, gente, que eu estou atrasado, tem que trabalhar, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né, gente? Ô, Luciana, sabe quem vai vir aqui hoje? Não. Lembra do Pedrão? Ah, aquele teu amigo machista, grosso, estúpido, ignorante? Olha, Luciana, eu estou impressionado com a tua memória, hein? Não apertou, é um combo, vem até com gergelim. Ô, Luciana, eu estou pensando em unir o útil ao agradável, entendeu? Quando o Pedrão chegar aqui, eu apresentar a namorada do Miguel para ele. O que você acha? Américo, você trata bem qualquer pessoa que o Miguel trouxer aqui, tá? Mostra a educação que a tua mãe te deu. Michele! Cadê? Cadê meu batom, garoto? Já falei para você, não mexer na minha bolsa, menina! Se depender de educação de mãe, eu estou órfão. De mãe e de pai também, né, Américo? Teu pai, entendeu? Aí, deve ser ele. A gente fala dele, depois de quando. Aparece. Oi, pai. E aí, meu filho, tudo bem por aí? Pai, eu fico impressionado. Parece que o senhor adivinha quando eu estou falando do senhor. Ah, eu espero que esteja falando bem. Aí ia esperar demais também, né, mano? Ô, Rodolfo, e esse feijão não vai ficar pronto? A ligação está chiando. Ih, quem está chiando aí é a mamãe, né, pai? Explica para ela que o feijão cozinha rapidinho. O problema é a linguiça entrar no ponto certo, né? Ela me ama. Cada dia a gente está ficando mais parceiro. É, parceria. O senhor entra com a testa, ela entra com o chifre, né? Tchau, filha. Biloco, arruma essa sala, organiza a cozinha e estende a roupa no varal, tá? Américo é pau-mandado. Pau-mandado, pau-mandado, pau-mandado. E você aí, que nem mandando o teu funciona, tá? Mereci. Beijinho, Biloco. Dá beijo no Miguel por mim, tá bom? Tchau. Pode deixar, pode deixar. Dá beijo no Miguel. Beijo no Miguel. Até parece que o Miguel quer beijo de homem, quer beijo de março. O Miguel quer beijo da namoradinha dele, sabe? É, que namoradinha. Essa juventude de hoje em dia é bi, é tri, é penta. Ai, eu sinto tanta inveja. Queria tanto ter nascido nessa geração. Ampliaria tanto o meu leque de opções. Ah, 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 ah. Dando linha a todo mundo aí que eu preciso arrumar a casa. Vaza, 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 vaza. Vaza, vocês também. A única pessoa que eu autorizo mandar em mim é Reginaldo, o mestre de obras. E hoje ele não veio. Deixa que é pra mim, hein? Ah, ah lá. Tá todo ansioso pra ver a gatinha dele, né, filho? Chega aí, Henrique. Entra aí, mano. Fica à vontade. Esse aqui é o Henrique, meu super, hiper, mega, intimicíssimo amigo. Nossa, nossa, mas que amizade intimicíssima. O, 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 como é que é teu nome mesmo? Henrique. O Henrique, olha só, fica à vontade, tá? Se tu é amigo do Miguel, é meu amigo também. Fica tranquilo, só evita confundir liberdade com intimidade, essas parada aí, tá? Ah, não, pode deixar. Ó, Miguel sempre falou muito bem do senhor pra mim. Ih, fake news é crime, hein, Miguel? Vida! Isso aí, fala o mesmo. Aqui, é porque quando a gente cuida bem dos filhos, eles falam isso mesmo da gente, né? Entendi. Ou menos, né, pai? Chega aí, Henrique, bora comer, mano. Calma aí, peraí, peraí, vocês vão tomar café junto? Não, o Miguel já comi. Oi? Não. Calma aí, peraí, peraí. Ô, dá pra tu colocar uma vírgula? Não, não, calma aí, é só o Miguel, eu já comi. Como é que é? Não, gente, calma aí, eu comi em casa, não o Miguel, a comida. O Miguel vai comer sozinho agora. O meu Miguel na cozinha no... Que? Meu Deus! Ô, Cris. Fala comigo. Olha só, eu preciso ter um particular com você. Será que dá pra você me acompanhar com toda gentileza no quintal que eu quero confabular contigo? Quer confabular comigo? Também. Irmão, tu quer confabular comigo? Eu quero confabular com você, mas eu vou do meu jeitinho. Que jeito? Tu já sabe. Vai, vai. Isso. Pode ser bom, não. Olha o bagão, olha o bagão. Olha, agora, agora. Aqui, agora. Aqui. Puta que baga... O que é que é, Cris? Cara, olha só, eu tô confuso, cara. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu não tô conseguindo acompanhar. Relaxa, daqui a pouco eles trocam o anel. Hã? De noivado, de noivado. Fala com a palhaçada. Tu fica com essas palhaçadas, pelo amor de Deus. Sabe o Pedrão? Então, o Pedrão vai chegar e daqui a pouco, eu não sei como é que eu faço pra poder apresentar o Henrique pra ele. É simples, Américo. Você vai chegar e falar assim, Ô, Pedrão, esse daqui é o namorado do meu filho. E eles gostam de bater uma bolinha atrás do golfe. É. Assim, já que tu tá me dando esse papo, né, eu acho que... É uma vantagem, assim, se ele for meu gerro mesmo. Porque ela... Ela... Olha lá, olhando assim, ó. Cruzou a perna com muita facilidade. Não é ruim, não. Não é ruim, não, hein. Então, Henrique, o que mais você faz assim na vida, Henrique? Ah, eu ajudo o meu pai, ele tem uma loja de material de construção. Então, eu tô sempre lá ajudando ele. Opa! É. Opa! Henriqueíssimo! Mas que surpresa, que coincidência. Você sabia que eu tô fazendo aqui uma obra beneficente na minha suíte? Ah, é? É uma obra que vai beneficiar toda a comunidade. E eu tô precisando de doações de material. E você sabe, né? Um copo d'água e um saco de cimento não se nega a ninguém. Não, isso é mole pra nós, tia. Moleza. Tia? Olha só, Henrique, esse... Não me chama de tia, que eu não gosto, tá? Me sobra uma raivinha. É o seguinte, chama ela logo de tia, avó, que tem a ver com a idade, né? É, né? Olha só, você falou óbvio. Eu lembrei, meu pai, ele costuma fazer trabalho voluntário pra pessoas necessitadas, entendeu? Prazer, pessoa necessitária, sou eu. Olha, mas que interessante. Bom, eu agora tô super necessitada de dar uma reposada, então eu vou para o meu quarto. Prazer, Henriquinho. É, por favor não incomodar. Sozinha! Aí, Henrique, bora bater uma bolinha? Opa! Me espera lá no quintal que eu vou pegar a bola, tá? Fechou. O problema de pegar uma bola ali é voltar com duas. Olha só, tio. O problema do senhor é que o senhor tem inveja dele, porque na idade dele tinha duas bolas e não cruzava nada, tá? Nossa, agora vocês ficam falando aí, eu fico nervoso, cara. Como é que eu posso pra tirar esse moleque daqui de dentro de casa? Calma, Henrique. Olha lá no quintal, lá. Henrique, calma. Faz o que tu faz desde a primeira temporada. O quê? Mente, pô! Vem comigo. Vambora. Mas do meu jeito. Tá. Ué? Não teve. Não rolou. Deve ser do outro lado. Acabou. É. É só uma vez por episódio. Só uma vez por episódio. Vem comigo. Abaixa aí. Abaixa que tá aparecendo o passado. Tchau. Ah! E aí, Pesso? Ui. Mas quando eu tô no horócio, meu... Pois é. O bagulho tá neurótico aqui na nossa quadrilha. Somos da... Quadrilha? Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha, irmão. É? Hã? Uma quadrilha de três? Quadrilha. Somos uma família muito perigosa, Brody. Vai, vai, vai. Quadrilha? Como assim? Ih, já vi... Quadrilha. Quadrilha, mesmo. É, aí já vi que o Miguel não passou, não bateu pra ele. Nós somos os garganta seca, entendeu? Nossa! Nós somos o quê? Os garg... Somos não. Tá debaixando de nós? Olha só, eu achei que a única quadrilha que o Miguel participava era da escola. Nunca queija, não. Não, meu amor. Fecha a... Sabe quem é ele? Peraí. Isso aí treinava pinche, rapá. Isso daqui, cachorro louco, né não, Amélia? Cachorro louco. Olha, é que assim, eu tenho o compromisso que... Tá chorando, ele tá chorando, ele tá chorando. Peraí, rapá, peraí. Tu não tá sabendo de nada, né? Se o Miguel não te contou nada... Hã? Porque ele não confia em tu. Isso é ruim pra família. Por negócio. Tô no compromisso aí, atrasada. Tô no compromisso, tô no compromisso. Fiuk, fiuk. Eu vou partir nessa que minha mãe me tá no esperado. Pega as tuco, 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 pega as tuco. Nossa! Eita, gente. Pensa. O que foi, Lúcia? Mensagem motivacional que é o programa da Ana Maria Braga agora, é? Você gostou? Então segura essa, Luciana. A vida é que nem uma viagem, só que algumas pessoas escolhem ser a mala. Ih, já vi que tá nervosinho. Ai, a mala aí, a mala aí. Tá, eu vi, claro que eu vi. Pera, pera só um pouco. Meu, o que que é isso? Eu nunca mais falo que conheço você. Outro dia eu ponho o cara da cobrança aí em cima de mim, agora com esse vizinho bravo. Eu quase vi a morte. Tio, o problema é a morte ver o senhor. Ela te leva, tio. O senhor já tá passando da hora. Ô, Zola. Brinca? Você já viu o tamanho dele? Não é de brincadeira, não. Rodolfo! Um café! Ih, pai, a mamãe também parece que não tá com a brincadeira, não, né? Ela gosta de café extra-forte. Pena que o marido é extra-fraco. Ah. Como é que é, Rodolfo? Tá mais de bala do que duca! América, eu vou ter que desligar, depois você me conta a fofoca, viu? Porque o vizinho me disse que não consegue dormir com o barulho da obra. Depois você me conta o final. Mas não tô entendendo porque que ele não consegue dormir. O pedreiro aqui, o Regis, né, só chega na hora do almoço e não atrapalha o sono de ninguém, né? E aí, americão? Você também não toma banho de inseticida, mas vive no veneno, né, Trutá? Hoje eu madruguei, irmão. Vim virado. É mesmo, é. Vim virado na cachaça, né? Porque tu tá falando daí, eu tô sentindo um bafo aqui, irmão. É, e justo no dia que dá rumo com o vizinho, ele chega cedinho. Ô, Regis, faz o seguinte. Vai descansar, se cura dessa ressaca aí, porque tá enchendo o saco, tá bom? Você tá de brincadeira, né, Trutá? O bagulho então é manter o barato da cachaça, irmão. Porque com o preço que tava a vodka no rolê, não vale a pena, não. Espero que o vizinho também tenha saído cedo pra trabalhar. Pai, eu quase esqueci de perguntar o que nós temos pro café. Miolo de pão pra colocar nos ouvidos. Que isso? Eu adorei a ideia, pai! Filha, para. Você sabe que não pode brincar com comida, né? Bom dia, família! Bom dia, Candada! Nem adianta falar comigo, porque eu não tô ouvindo nada. Isso aqui eu não durmo. É mesmo, é? Já tentou usar miolo de pão, tio? Que miolo de pão, Michele? Se ele usa miolo de pão, ele come, né? É. Atenção, Cris. Você aceita trocar o seu ar-condicionado por um café bem ralo? Sim! Cris, 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 você aceita tomar porrada do vizinho no meu lugar? Sim! Ô, Cris, você sabe qual é o animal que não tem orelha? Não! Cris, é a foca. Então, foca em mim, que tu tá mais pra Leão Marinho, tá bom, Cris? Ó a gordofobia, ei, ei, ei. Que gordofobia? Pode isso, Cris! Caralho! 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 Ai, família, estão indo! Vocês ouviram? Nossa, que que é isso? Caramba! A primeira foi bobinha, hein? A próxima vai ser coquetel molotof! Caralho, entendi, irmão, você não faça isso, não! Molotof foi os drinks que eu tomei ontem, irmão. Pai tá off até agora, tu. Ô, Regis, ô, Regis, fica aqui aí, ô, ô, ô! Pô, tu não tá vendo que tá acontecendo um negócio que a gente não esperava que ia acontecer, cara? Dá um refresco pra nós aí, ô! Ah, papai, se você quiser refresco, pode beber seu café, ele tá tão aguado. Filha, fica quietinha, não dá opinião, ainda mais nessa hora. Pelo amor de Deus, filha, eu já tô de saco cheio dessa obra aqui, gente! A obra é necessária pra preservar o meu patrimônio, né, Regis? É bom preservar mesmo que teu patrimônio já tá mais que tombado, tá? Olha aqui, Américo, eu não vou ficar gastando minha saliva pra conversar com você, não, que eu tenho mais o que fazer, tá? Eu vou gastar minha saliva pra degustar a minha geleia, caré-se-se-caré-vi-ri-ri-ca-ri-ri-ríssima! Diabora selvagem! Vai, 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 vai que tua geleiazinha já tá bem no finalzinho. Não tem problema, porque eu tenho uma fechadinha inteirinha. Aliás, eu vou aproveitar que a família toda tá reunida pra avisar que a única pessoa que pode meter a colher na minha geleia é Regis. Mais ninguém, principalmente vocês dois, tá? É, o encostado e o agregado. Isso aqui é coisa fina, tá? Então tinha que ser proibida pra gente grossa que nem você. Falando de mim de novo, Américo, eu escutei, tá bom? Gordofobia de novo! Gente, pelo amor de Deus, vambora, vambora, criança que eu tô atrasada. Olha aqui, ele esquece do meu exame, o resultado do meu exame de sábio, hein? Pode deixar, tia, pode deixar e eu trago mais tarde, viu? Américo, vai, filha, passa, olha aqui. Vai, gente, vai, gente. Você passa o esperador de pó nessa casa, limpa os quartos, estende a roupa, agora eu tenho que ir, tá? Tá bom. Beijo, meu louquinho. Espera! Olha que tá! Américo, você faça-me o favor de resolver esse imbrólico, esse voodoo desse vizinho, tá? Eu não quero sombras no meu caminho, eu quero claridade no meu horizonte. Bebe água sanitária que fica clarinho. Diz aí, o que que eu faço pra poder acalmar o vizinho? Por que que você não vai lá conversar com ele? É conversando que a gente prospera. É assim que o senhor prospera? É. Só tá na hora de mudar de tática, por favor, né? Américo, a gente pode chegar e, sei lá, dar alguma coisa que agrade ele, uma coisa de boa vontade. Um presente? É. Olha, essa ideia foi tão boa que eu acho até que partiu de mim. Mas o presente seria o quê, presente? O presente? Poxa, eu já sei. O quê? A minha amiga tá fazendo umas cestas de café da manhã que tá bombando na bexiga. Olha... Olha o perfil dela aqui. Opa, gostosura! É a avó dela, senhor. Esse aqui, ó. Ah, espera aí. Esses números aqui, é... Esse é o peso dela? Parece que é o preço, Américo. Uia! Uau! Pô, mas com esse dinheiro aí, eu enchi dois carrinhos de supermercado. Não é? Ah, pelo amor de Deus, é. E com duas margarinas cheias de sal, um refresco cheio de conservante e uma mortadela cheia de gordura saturada. Só de falar isso, tu já engordou dois quilos. Uau! Pera aí, meu sobrinho. Pera aí, vamos pensar. Você sempre fala assim que pobre tem que ter criatividade, né? Então por que você mesmo não faz uma cesta de café da manhã? Américo! Tio, às vezes o senhor é um burro inteligente, sabe? Não é? Não, não. E tem uma... Oh, oh, oh! E tem uma cesta no quarto da minha dinda. A gente tem que esperar ela sair que a gente vai lá e pega emprestado. Vamos embora! Vamos embora! Tô saindo pra minha ioga. Américo, aproveita e resolve esse negócio com esse vizinho, pelo amor de... Ai, nossa, Regis. Que bíceps, hein? Que abdômen, tá malhando, é? Sabe como é que é, né, Leide? Cada sentada que eu dou uma martelada é o músculo que dá uma levantada. Cada sentada que ele dá, ele falou... A gente achava que o pedreiro era... Cada sentada que eu dou... Ai, que perdoe! Depois eu dou uma sentada com o meu martelo em vocês, vocês vêm. Tá bom, tá bom. A gente vai... Ih, deu mais marcha. Pegou? 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 Ô, Américo, você ouviu o que ele falou? O meu, ó... Eu eixo com cerveja. É mesmo? Eu tô falando desse abdômen. Você não tem abdômen, Américo. Você tem uma pança. Isso sim. Olha aqui, Américo, eu tô falando... É do embrole com o vizinho. Você descasca esse pepino, hein, Américo? Porque eu vou fazer ioga, vou voltar zen e não quero me estressar. Américo, vamos lá no quarto dela, cara. Vamos? Vamos. Mas vamos do meu jeito. Que jeito? Olha lá. Essa piroquinha é pra lá. Meu filho, tá na piroquinha. O ganchinho, o ganchinho pra mim. O ganchinho. Fica de coxinha, de coxinha. Beleza. Vai, coxinha, coxinha. Aqui, aqui. Aí, vai lá. Ei, cara, a gente tem que resolver isso logo. Américo, eu tenho quase toda a certeza que tava aqui dentro. A cestinha, cadê a cestinha? Tu tem certeza que você já viu uma cestinha aqui dentro? Claro, pô, fui eu mesmo que dei pra minha dino. Ah, fui eu mesmo que dei essa cesta pra minha dinda de ir. Mas, vem cá. Ela não te confiou que era uma cestinha de feira? Que nada. Eu botei uma fitinha de cetim. Aham. Aí, eu fui e botei as purpurinas. Aham. Aí, eu fui e botei um laço que eu aprendi a fazer laço. Ah, é? É, quando eu era mais novinho. Ah. Aí, eu fazia uns laços assim. Eu botava zélcro que minha mãe me ensinava. Minha mãe e Nina. Você botava a roupa da tua mãe pra poder brincar? Bota doça. De chile. Era o que eu mais fazia. Pois, quando eu era criança, eu até passava. Você gostou mesmo disso aí? Gostei. Então, no teu aniversário, eu vou te dar uma de presente. Ah, mas dessa cor não. Vai ser outra. Ai! Tira aqui. Fica quieto que eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Fica quieto. Uh! Ai, eu não tô. Ai, eu tô meio de dana. Que dana. Mas o que é isso? É só a Jade. É só a Jade. É só a Jade. É só do clone. É só do clone. O que que vocês estão fazendo no meu berço esplêndido? Posso saber? Isso tá mais pra cemitério esplêndido, né? Pois é, eu venho aqui pra pegar meu tapetinho de yoga que eu esqueci e encontro os dois aprontando no meu quarto. Não, não, Doralisa. A gente só veio aqui pra poder levantar os móveis, tirar a poeira, pra você ficar satisfeita com a gente, né? Ô, ô, Cris. Oi. Dundunzinho, isso é verdade que ele tá falando? A gente tá aqui curtindo a vida. Curtindo a vida. Mas pra quê que esses olhos esbugalhados? É pra te ver melhor, né, Dinda? E esse nariz fungando? O que é isso? É pra respirar, que eu quero muito respirar melhor. E pra que esse bocão aí arfando sem... É pra comer a vovózinha. Mery, você para de explorar o pobre menino nesse teatro infantil. Meu Deus do céu. Deixa o garoto. Ele é alérgico, Américo. Olha só, Américo. Se quando eu voltar, aquele vizinho aqui encher meu saco, eu vou rodar a baiana, não vai ser com ele não. Vai ser com você, tá, Américo? Com você. Vem, vem, vira, vira, vira. Vira, pera que eu vou afrouxar, eu vou afrouxar. Pera aí, pera aí. Ai, tá apertando mais. Vai, tira. Não dá. O velcro tava aí o tempo inteiro, animal. Tá bom, vamos, vamos. Américo, Américo, onde é que tá essa festa, Américo? Não sei. Hã? O quê? Ih, tá sentindo? Espírito de vovó acabou de soprar no meu ouvido. Soprou? Soprou. Soprou o quê? Tá ali. Me ajuda, me ajuda, Américo. Vai, vai. Pera aí. Ih, cara, tô percoante, mas tudo bem, vamos embora. Olha só, Michele, eu aprendi uma receita nova, barata e nutritiva, hein? Ih, alá, fazendo a Bela Gil. Com a idade dele, tá mais pra Palmeirinha, né, Michele? Aliás, pai, hoje você tem que ir lá na escola. Escola? Ô, Michele, se concentra aqui na nova receita do papai. Ovo no buraco. Olha só que maravilha. Ovo? Ué. De novo, pai? Filho, uma receita nova que o papai desenvolveu, o papai aprendeu e evoluiu mais ainda a receita. Repara que é um ovo frito, né, colocado dentro de um pão de forma, eu fiz um quadrado, coloquei a gema dentro, ficou praticamente uma obra de arte. O que que tem de gostoso aí, amor? Ah, Luciano, esse pobre tem que criar as coisas, inventar umas coisas novas, né? Quero saber o que que tem de novo, isso que eu quero saber. É ovo. Ovo? Pelo amor de Deus, gente, que que é isso? Bom dia. Ah, cheguei. Cheguei bem na hora certa. O Rodolfo aqui tá perguntando o que que tem pro café. Ovo! Olha, lá no mercado eles também vendem presunto, mortadela... Só que aqui, pai, a gente não trabalha com dinheiro pra essas opções, não, tá? A gente até compra, né? Mas com tanto agregado nessa casa, compra de um mês acaba em dois dias. Fala pro teu pai isso aí. Ó, não fala assim com o médico, não, hein? Rodolfo, cadê meu cachorro? Pai, mamãe também tá muito amargurada, né? Eu vou ter que te ligar. Tá bom, tchau. Escuta, a gente tem que pegar a biriba depois, é. Faz tempo que você não aparece lá. Tchau. Bom dia, família linda! Eita, porra! Bom dia, seu Astolfo também, não tinha te visto aí? Avisa quando você vai vir pra casa. Toma, Cris. Meu ovo no buraco. Isso não dói não, irmão? Ô, pai, lembra que hoje você tem apresentação lá no colégio, viu? Mas não tem uma, só tem água, não tem um suco? No colégio? Ô, Cris, o que você tá vendo aí? Que dedo molhado é esse, Américo? Pelo amor de Deus, eu tô vendo esse desperdício aí. Cheio de casca pela pia, ovo derramado, uma coisa horrível. É, porque demora pra colocar o ovo no buraco, né? Ele é tão velho desse jeito, falando essas coisas, com dois bonecos aí já registrados. Pelo amor de Deus, é uma tendência. Bom dia, flores do dia! Estranho esse bom humor assim do nada. Sabe o que que é, Américo? Você não faz parte desse buquê de flores. Você não é uma flor. No máximo, você é um tato. Um pau-Brasil, tá? Menos, tá, Maurício Monfrini? Gente... Vou te falar, essa poeira de ovo tá dando alergia, eu tô mal conseguindo respirar, né? Nossa, tia, que perfume gostoso é esse, hein? Gostou do meu perfume? Nossa, maravilhoso! Ai, novo, custou caríssimo. Paguei um auxílio emergencial por ele. Tô dividindo em seis vezes, mas vou te falar, tá valendo cada gota, sabia? Imagina. Perfumei, cara. Ué? Cadê meu ovo caipira de galinhas veganas que eu uso pra fazer meu omelete de claras da minha dieta? Eu precisei pra minha receita nova. Receita, receita, receita nova! Américo! Calma! Meu amor de Deus! Américo, pra que você serve? Você não sabe fazer nada, absolutamente nada! Pra que você nasceu, Américo? Você não consegue nem quebrar o ovo! Eita, depois desses culacho, eu fiquei chocado! Você é obrigada a ir pra rua pra eu tomar meu break fast. Café da manhã em inglês, gente. Que isso? Vou ligar pra aquela minha amiga loura rica do jardim. Ela também só come claras, pode ser que ela queira ir. Américo, vou te falar uma coisa. A próxima vez que você pegar um dos meus ovinhos caipira, escolhe os mais gordinhos, os maiorezinhos, e vai enfiando. Um! Um! Tá! Doralice, presta atenção! Doralice! Poeira é que nem micose em dia de praia lotada! Espalha geral! Hoje é o dia que eu não devia ter saído da cama. Não fala assim, pai. Hoje vai ser um dia muito legal. Você não esqueceu não, né? Claro que não, filho. Eu, por acaso, sou de ficar esquecendo as coisas. Esquecer de quê? Tô tentando falar isso desde manhã, pai. Hoje vai ter uma apresentação na escola e você vai ter que falar sobre o seu emprego. Ih, ferrou! Você tá desempregada há tanto tempo que você pode até tirar férias do desemprego. Filha, tem que ser eu? Não pode ser tua mãe, não? Hoje é dia do pai. É, eu vou trabalhar, né, médico? Aliás, vambora, criança, porque eu tô atrasada. Vambora. Tá bom. Não esquece, pai. Vai ser hoje à tarde. Tá, deixa comigo, filho. Miloco, ó, passa o aspirador de pó nessa casa. Limpa essa sala, limpa lá cozinha. Não esquece que lá em cima os tacos estão tudo soltos e a coisa é no poeira. Você passa o aspirador de pó, depois cola taco por taco. Tá, agora deixa que eu tô atrasado. Miguel! Cuidado, menino! Não esquece, Miloquinho. Beijo. Vou ver se eu me taco da janela. Não! Não faça isso! Não se taca, não, porque a gente mora no primeiro andar. O máximo que vai acontecer é você quebrar um braço. E aí, quem é que vai limpar a casa? Até que não é uma ideia ruim, tio. O senhor acha mesmo que eu tenho que ir lá no colégio da Michelle e matar ela de vergonha? Se ela não morreu de vergonha até hoje, agora que ela não vai morrer mesmo. O senhor acha que eu devo dizer que eu sou o dono do ar? Nem dona você é, não é? Eu vou dizer pra ela o quê? Que eu sou operador de fogão, que eu sou limpador de vaso sanitário, que eu sou chefe especializado em ovo, tio. É, faz o seguinte. É, você podia falar com eles sobre os seus antigos empregos? Boa! Posso falar? Quando eu trabalhava como camareiro de motel. Ah, hum. Eu acho... Acho que não, porque nessa época o pessoal gozava com a minha cara. Melhor não, melhor não. Ô, Gelso. Opa, tudo bom, cara? Não, comigo tudo bem. E a pelada? Ah, tá, tá. Tá bom. Tá legal. Vai ter chope também, é? Hum, então eu acho que vai dar pra ir, sim. Eu acho que eu vou, hein? Acho que eu vou, Gelso. Tá bem, beleza. Me aguarda aí. Até já. Ó, Melco, você ficou louco. Você esqueceu que você tem que ir lá no colégio da sua filha? Ô, tio. Pelo amor de Deus. Eu faxino essa casa toda. Eu dou conta de tudo sozinho. Eu colo taco, eu limpo a casa inteira. Tio. Uma barata, tio. Pelo jeito você não patinou direito, não. Tio, a única coisa que eu queria é tomar um chope e dar uma relaxada, tio. Fala! Eu já disse que o chope tá marcado. Doralice. Opa! É... Não, é... Não, é... Chope, não. Eu falei shopping. É... Shopping. É... Não, Doralice. Eu vou lá comprar um saco... Um saco póspirador de pó, né? Eu também já tô de saco cheio. Pode deixar que eu vou começar pelo teu quarto, Doralice. O quarto da Doralice? O que que foi? Foi uma barata, tio. Barata? Essa barata acho que vai ficar me sacaneando o tempo inteiro, né? Tô cheio de coisa pra fazer. Eu e... Caramba! Não, seja ridículo. Você... Você só tem que faxinar a casa. Mesmo assim não tá faxinando muito bem. Olha essa barataiada. Ai, tio. Pelo amor de Deus. Quem foi que teve essa ideia de colocar barata na arca de Noé? Ah, foi o Noé mesmo. Ai, tio, eu tô ficando tonto. Alguém tem que me ajudar. O que é isso? Tô até passando mal, tio. Calma, calma, calma. A pressão tá baixando. Acho que eu vou demais. Não vai não. Pera aí. Nossa senhora. Mas que isso? O que é que eu tô... Eu tava lá na calçada e escutei um barulho, meu Deus. Meu Deus, Américo. Ai, meu Deus. Já sei, já sei, já sei, já sei. Faz alguma coisa aqui. Ajuda aí. Ajuda, ajuda, ajuda. Meu Deus, Américo. Pelo amor de Deus, meu cunhado que eu amo. Acorde. Graças a Deus o dia foi salvo graças ao Cris. Eu tô me afogando. Não, não, calma. Se for no Tietê vai dar merda. Sai daí, sai daí. O que que aconteceu? Você tava brincando de bela adormecida e eu entrei aqui no quarto, cara. Meu Deus do céu. Não pode ser, meu São Judas Tadeu. Eu fiz isso? Ih, bota mais santo dentro dessa van aí porque vai dar merda de com certeza. Faz um favor pra mim, olha só. Avisa pra Luciana e pra Michele que eu amo muito as duas, tá? Aproveita e depois que eu morrer coloca na minha lápide. Aguentou foi tudo. Aguentou tudo? Aguentou tudo ao tempo. Caramba, bota isso na lápide dele, por favor. Não, bota isso. Aguentou tudo. Meu cunhado aguentou tudo e mais um pouco. Não, vamos trocar. Peraí, 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 peraí. Bota assim na minha lápide. Suportou o pior. Eu vou pensar no seu caso porque, na verdade, nossa família nem lápide tem. Você vai morrer e vai ficar dentro da gaveta. Você sabe de uma coisa? Eu vou descansar na sala. Eu não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui ainda mais com essa barata aqui. Eita porra! O que você falou? O que você falou? O que você disse? Calma. Calma. Ele falou barata. Olha, essa palavra mágica é pra descontrolar todo o meu intestino. O que é isso? Américo, o que houve? Calma aí. O quê? Temos um novo rei. Que rei? Rei polio. Coroa, Américo, está coroando. Afrouxou, afrouxou? Afrouxou, bonito. Tá sem retenção? Aguentou, foi nada. Américo, você pode me ajudar, por favor, meu cunhado? Eu não vou te ajudar porque não tô me sentindo muito bem. Isso, você me viu pequeno, você não... Você é o Astolfo tão legal. Tchau, Critch. Você lembra daquele negócio que o senhor tava com dor de cabeça e pediu um comprimido? O senhor tá tampando o nariz? O senhor não fez isso, não. Ô, meu Deus, tudo bem, família. É isso mesmo. Família é isso. É amizade, família, amor, carinho. Tô com fome. Eu também. Ih, peraí, crianças, peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar com vocês aqui, olha... Sabe o que acontece? O pai de vocês... O que que tem o nosso pai? O pai de vocês tá com preguiça... Américo, cadê esse almoço? Ah... Então era tudo mentira, Américo. Ô, 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 peido do Godzilla, olha só. Nossa, que forte. Era pra não preocupar as crianças, tá bom? O que que houve, pai? Nada. Nada? Eles tá falando que não é pra preocupar vocês e não preocupar. Ah, agora já preocupou, tio. Fica tranquilo, o papai não vai morrer, tá? Porque é muita demanda. Manda quem pode, obedece quem não tem escolha. Clarifilinspector, polipeta. Tem que ler, tem que ler. Ô, pai, mas descansa um pouco, porque mais tarde você tem apresentação lá no meu colégio, viu? É isso, a gente vai cuidar aqui das tarefas de casa. Fica tranquilo. Vem, Michelle, me ajuda aqui, ó. Fica cuidando da luz enquanto eu vou tirando a mesa, tá? Vendo as crianças trabalhando assim, eu cheguei à conclusão sabe de quê? Que é muito melhor ficar doente pra sempre. Que isso, Américo. Engraçado você, né? Essa tonteira aí só aparece quando tem trabalho pra fazer. Ué? O que é que o Américo tá fazendo aí? Todo esparramado no sofá no meio do dia? Acabou do teu serviço, Américo? Releva, Dinda. O Américo teve um pico de estresse. Pico de estresse? Quer dizer que pico de estresse agora é o novo nome pra vagabundagem. Eu não vou perder tempo com vocês não, porque eu tô cheia de novidades. Só vim em casa aqui, rapidinho, pegar o negócio e já tô indo embora. Cês acreditam que a perua dos jardins ficou doida, doida? Surtou no meu perfume? Eu vou vender agora pra ela um vidrinho desse tamaninho por dois auxílios emergenciais. Impressionante como é que além de gostosa, são a super mulher de negócios. Eita, senhoras fofas! O Américo tá tendo o derrame de novo! Ô, Américo, meu amor de Deus! Que derrame, seu imbecil? O derrame eu tive no quarto da Doralice. Ô, Cris, você tem que me ajudar com o negócio do perfume, senão ela vai perceber que foi eu que derramei. Ai, eu já tava esquecendo disso! Faz o seguinte, ó. Eu vou lá resolver, mas você tá me devendo 40 pratos agora, tá? Eu vou abaixado pra ninguém me ver. Bom dia, Biloquinho! Bom dia! Olha! Tô gostando de ver suas dedicações e estudos, hein, amor? Tô, tô, amor. Apesar que, ó, na hora do nosso recreio à noite, eu percebi que você não tem se dedicado muito, não, tá? É, vou logo te avisando. Aluno que não come merenda não passa de ano, tá? Ai, amor. E que isso? Tô trabalhando muito. Fica difícil, né? Difícil é estudar com essa porcaria de internet. Tá parecendo até a tua tia Doralice quando chega da rave. Como? Travada. Luciana, sabia que eu não consegui fazer a inscrição do supletivo? Hoje é o último dia, tá? Você tem que fazer, estudar, amor. Tem que pensar no futuro, Américo. Quando eu penso no futuro, eu só lembro das 18 prestações da máquina de lavar. Eu não quero que o papai volte na escola. Ah, meu amorzinho. Você vai ficar com saudade do papai, vai? Não. É porque se você for, quem que vai cozinhar pra gente? Ô, filha, fica tranquila. Ele vai fazer supletivo. As aulas são online, são à distância. Ah, então você já passou, pai. Você é especialista em manter a distância da escola. Filho, ó, isso é passado, tá? Logo, logo, teu pai vai estar com o canudo na mão. Canudo? Ha, ha, ha. Canudo. Cobre só usa canudo pra fazer filho. Quando faz, olha o que que dá, ó. Um cabeçudo e uma cabecinha outra. Acordou cedo, foi? Deu formiga na tumba? Ai, que piada engraçada, fracassado. Ai, tia, pelo amor de Deus, eu quero marido formado. Dá um tempo, né? Tem engenheiro, tem médico, tem advogado. Eu mesma tô pegando um designer gráfico. Ih, então aproveita e pede pra ele fazer um photoshop na tua cara. Opa, cheguei. Bom dia, família. Bom dia, tia. O dia não está bom e você não é da família. Vocês não sabem. Ó, eu tava fazendo um videozinho na internet da minha pessoinha assim, quando de repente... O celular se assustou quando te viu, achou que era um vírus e te ligou sozinho. Não, não, não. Quando de repente... O que que eu vejo? O Cris. O Cris lá fazendo uma dancinha e recebendo um monte de like. Tá vendo porque que eu não gosto de vocês dois na internet? Do nada aparecem umas coisas bizarras. É fora da internet também. É isso aí que vem. É o que ela acha que tava vendo que vai gostar dessa parte. Não tem mais idade, não. Não tem mais peso. Família, bom dia, família linda. Olha, eu tô com uma felicidade tão grande que não cabe em mim. E nem tua coca tá cabendo, porque eu tô sempre vendo teu cofrinho. Ô, Américo, por favor, por favor. Olha, eu quero saber, eu não vou perder tempo com você hoje, não. Porque tempo pra mim é like e adivinha quem tá bombando na internet e com mais de 300% de aumento na visualização. Gente, nossa, isso me lembrou. Foi os juros do meu cheque especial, isso sim. Tira o cheque e deixa só o especial que esse sou eu, seu irmão Cris. E não se fala em outra coisa. Só se fala na dança da tartaruga do Cris. Tartaruga é a velocidade do meu celular, viu? É por isso que eu ainda não consegui fazer a minha inscrição. Ô, Cris, você tá sobrecarregando a internet. Ah, Américo, não exagera, tá? Baixar um videozinho não pesa nada. Mas o Cris pesa. Bom dia, seu Rodolfo. Américo, a sua mãe assistiu o vídeo do Cris na internet, dançando, e quer que eu danse igual. Só que eu não levo jeito, eu não tenho esse corpo mole, meu filho. Ah, ô pai, é... Da cintura pra baixo, o senhor já preenche os requisitos. Só que eu não sei dançar essa dança de hoje em dia, Américo. Por que o senhor não faz que nem o Miguel ficar só na dança da mãozinha, se é que o senhor me entende? Ah, já sei, Américo. Eu vou chamar um professor de dança pra vir dar aula aqui em casa. Não, aí que o senhor vai dançar mesmo. Aí não tem jeito, depois vai ficar reclamando que a mamãe fica ralando na boquinha da garrafa. Ô, 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 pai, eu vou desligar, sabe por quê? Essa dancinha do Cris aqui já tá me causando problema, tá bom? Depois eu falo com o senhor. Tchau, beijo. Ai, nossa, esse papo aí me tirou até o apetite. Bom, eu vou descansar, porque eu sou um bicho do mato. Ah, por quê? Ah, porque eu durmo de dia e caço à noite. E eu, eu adoro uma Juma Marroa. Ah, mas infelizmente a sua vara é muito pequena pra cupucar a minha onça. Ô, 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 ô Cris. Onde é que você vai parar com essas dancinhas ridículas, hein? Olha, galera, sabe qual o problema de fazer sucesso? É a inveja que tá no coração das pessoas. Ih, não é cofrinho, não. É banco central, hein? Ai, gente, ó, eu tô atrasada, viu? Américo, ó, você resolve esse negócio da internet com o Cris e faz sua inscrição hoje sem falta. Vambora, criança. Ih, dá pra ter falta em inscrição de supletivo? Não sabia que tinha isso de chamada. Ai, pelo amor de Deus, vambora, criança. Américo, arruma essa casa, tira essa poeira e lava as cortinas que estão sujas de fazer vergonha e esfrega esse chão, entendeu? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Beijo, Bilô. É isso aí, galera, aqui, que tá me acompanhando, vocês mesmos. E o que que acontece? O Crisão aqui tá chamando você, os Cris Lovers, pra esperar que daqui a pouquinho hoje vai ter uma participação de um amigo meu, o Chaminé, dançando aqui pra vocês. Ah, é pra dividir a vergonha, né? Eu, olha, eu também quero tentar fazer essa dança da tartaruga, me ensina. Ô, tio, o casco do senhor já tá mole, ó. Não, deixa, deixa aí, deixa aí. Só quer aprender? Quero aprender. Eu vou até adaptar pra ele, porque faz sucesso, e o que faz sucesso a gente tem que aprender, não é verdade? Você vai ver, meu sobrinho. Vou adaptar, olha só, bota uma artritizinha pra um lado. Artriti? Junta a outra artritizinha. A outra artritizinha. Isso, pode virar até mais o pé se você quiser. Isso, perfeito. Meu Deus do céu. Ele é corupira. Meu Deus do céu. O que se alimenta? Onde vive? Agora, levanta um biquinho de papagaio, uma bursitezinha pra baixo. Aqui. E se remexe, seu astoco. Rodolfo, Rodolfo do céu. Adivinha onde é que eu tô? Uma dica, a gente sempre vinha junto. No giriata? A gente vinha espiar, se divertir. Ah, tão assistindo filme de sacanagem, né? Não! Eu tô no quarto da Doralice. Ah, eu já tô morrendo de inveja. Eu vou desligar, que eu tô em missão aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô vendo fantasma de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem que chamar um padre. Ah, pra abençoar a nossa união. Deus me livre em guardia pra te exorcizar. Sai daqui, chispa, chispa. Calma, calma, minha Deus do céu. Seu morto vivo, solta daqui, garoto. Solta, solta, solta. Solta, 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 meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ai, Lóbio, mas cheirinho. Isso aqui tá parecendo final de festa. Tá cheio de bagulho. Tô ficando de saco cheio. É bagulho pra tudo quanto é lado. É, Américo, tu vai morrer ajeitando essa bagunça, irmão. Ah, minha vida sempre foi bagunçada e eu tô vivinho até hoje. Américo. Aí, aí. Américo. Olha só, olha só. Falando em bagulho, chegou mais um entulho. Escuta, eu não consegui descobrir a senha. Você sabe, eu não sou muito habilidoso. Ei, carambas! Putes grilas! Agora tudo faz sentidos. O que que você tava fazendo dentro do quarto da minha dinda, seu astolco? Se ela pediu pro senhor, pro senhor não entrar lá nunca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pedreiro, o Reginaldo, quando tá lá, eu escuto direto a Doralice falar. Entra, entra. A gente tá tentando descobrir, Cris, a senha do wi-fi. Tá feliz, Américo? Tá feliz agora que me tirou da mídia? Deve tá feliz, né? Não, não, não. Peraí, o problema do Américo é muito pior que o seu, porque, olha, pobre quando estuda, já se lasca. Imagina quando não sabe assinar o próprio nome. Não, mas eu... Não sabe assinar nem o nome. Eu não sei. Eu sei assinar meu nome direitinho, só que ultimamente também tu não tá resolvendo nada, não. Ah, tu sabe assinar teu nome, tu não escreve Américo, nada. Arruma um papel atualizado. Arruma um papel atualizado. Assina, bora. Arruma um papel, não. Ei, 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 ei. Mas o que que é isso aqui? Tão brigando de novo os trens? Feio, feio, feio. Feio, feio, feio. Falou... É só dois feio. Feio. Ora, bolas. Eu não tô mais aguentando perder tempo com vocês. Ah, Dinda, então libera a internet que a gente perde o tempo sozinho. Não, senhor. Estão de castigo. Sem internet. 24 horas sem internet. E olha só. Se vocês não se comportarem bem, vai ser uma semana sem internet. Não. Isso não, minha Dinda. Não faz isso não, minha Dinda. Não faz isso não. Tão todos bonitinhos, catinhos e briga. Eu vou sair, vou almoçar fora. Eu só volto mais tarde. Não me esperem pra almoçar. Felicidade, passeio vestibular. Mas a faculdade é particular. Tô com fome. Eu também. Pai, o que tem pra servir hoje? O que você disse, minha sobrinha? Me desça, deixa novamente. O que tem pra servir hoje? Ah, inveja, frustração e pobreza. Para, para, para. Ô, bola de avalanche, fica quietinho. Meus filhos, olha só, hoje o papai fez a especialidade da casa. Filé de ovo à margarina. E a inscrição do supletivo, pai, deu certo? Não deu certo nem a inscrição no prézinho do seu pai. Gente, olha só. É hora de ficar conversando sobre isso. Pô, a hora do almoço é um momento sagrado, né? Ué, gente, o que aconteceu com a internet? Caiu. Precisa dela agora. Pra quê, filha? Eu vou ter uma aula com o conteúdo da prova inteira online de amanhã. Do nada assim, em cima da hora? Ué, você também deixou a sua inscrição pra última hora, não é? Oi. Oi, amor. Eu tirei um tempinho pra te ligar porque é urgente. A professora da Michelle ligou e disse que ela tem aula online hoje à tarde. Hã? Você fez a sua inscrição do supletivo, Américo? Alô? Oi. O quê? A inscrição, Américo. Caiu. O que é a inscrição? Não, a ligação. Caramba, quem pode ser uma hora dessa incomodando a gente? O pessoal não tem noção, não, hein? Ei, o que foi? Você quer falar com quem? E aí, beleza? Eu sou fã do Chris. Chaminé, meu amigo! Meu ídolo! Parou, 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 parou! Parou a palhaçada. Para, para. Tá parecendo mais uma competição de dança isso aí, hein? É. Mexe sala e porta banheiro. O Chaminé não liga não que esse daí é o Américo, o faz tudo da casa. Nem tudo, né? O nome dele mesmo tá sujo igual banheiro de botequim. Aí, Cris, aí, Cris, aí, Cris. Bora fazer um vídeo pro Insta? Poxa, queria tanto, mas infelizmente não vou poder. Por quê? Minha dina mudou a senha aqui de casa do wi-fi por causa desse invejoso. Ué, e daí? Sabe qual é o nome disso aqui? Hã? Prosperidade. Tô cheio de pacotes de dados aqui, Cris. Cheio de internet. Eu sabia, eu sabia, Chaminé. Eu só queria que você falasse alto pra esfregar na cara de alguém aqui.